Notícias agora aqui da nossa região do Centro-Oeste de Minas. A Polícia Civil prendeu em Iguatama um homem de 21 anos acusado de violência doméstica contra a companheira de 23. O inquérito contra ele foi aberto a partir de um boletim de ocorrência registrado pela vítima que informou sobre as agressões. Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que constantemente era ameaçada, coagida e agredida pelo homem. Ela informou que teve os cabelos cortados por ele com uma faca de cozinha e disse ainda que no momento em que teve o cabelo cortado, este homem a mandou escolher entre o pescoço e o cabelo. Em seguida, ele a agrediu na presença dos filhos dela de seis meses e três anos de idade. Após as agressões, a vítima conseguiu fugir e acionou a Polícia Civil, onde obteve medida protetiva contra este homem. Ao ser notificado sobre a decisão judicial, o suspeito colocou fogo na residência da mulher e fugiu. A prisão preventiva do suspeito foi decretada e o mandado de prisão cumprido. Segundo a Polícia, ele já responde por crimes de ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. Obrigado. Obrigado.